A Câmara do Recife aprovou um projeto de lei que transforma em patrimônio cultural e material do Recife a Batalha da Escadaria, um evento que movimenta a cena hip-hop da cidade. A autora da proposição é a vereadora Cida Pedrosa. Quem gosta de cultura, de poesia, sabe que eles se reúnem aqui na Rua do Hospício, onde funcionava a antiga faculdade de administração, e eles recitam naquela escadaria. Por isso que chama Batalha da Escadaria. A escadaria funciona como um palco, onde cada um sobe e recita seus versos. E é muito bom você ver os jovens da periferia unidos na cultura hip-hop. A cultura de arte urbana, hip-hop, que tem três segmentos, porque você tem a poesia, que é o rap, você tem o grafite, que é a pintura, e você tem também a dança, que é o break. Então, é uma cultura que junta e une a arte urbana num pensamento único, que é ter a representatividade, principalmente, das periferias e do povo preto. Então, essa é uma cultura que precisa ser apoiada. A cultura hip-hop precisa ser elevada à primeira potência, porque em muitos lugares das nossas periferias, são a turma que estão fazendo a cultura hip-hop, que mantém a construção da cidadania, a construção dos projetos sociais, são a referência da moçada, da meninada, são a referência de quem é mais jovem. Temos que valorizar realmente esse trabalho, merecidamente, a senhora acertou ali mesmo, e com certeza merecido esse trabalho, e valoriza a juventude, valoriza esse trabalho. Então, pode contar com o meu voto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto